Tem a bênção e tem a penitência, entendeu? Isso faz todas as oportunidades para você fazer tudo na área, entendeu? E isso é relevante, certo? Então, o cara que faz o engenheiro eletricista, ele tem milhares de pessoas que ele tem que vencer para ser o melhor na área de incêndio não, entendeu? Então, olha só como você pode ser relevante um agente de transformação da sociedade. E coisas simples de ideia, entendeu? Então, o que eu quero fazer hoje aqui é uma mentalidade nova na cabeça de vocês, assim, de infinitas possibilidades que vocês podem fazer, entendeu? É isso, entendeu? Quando nós temos uma situação muito atrasada, qualquer coisa que você faz, você é o desbravador, entendeu? E você colhe com isso, você é marcado, você é lembrado. Você foi o primeiro cara que fez isso. Então, tem muitos alunos aí que foi o primeiro cara que fez isso, entendeu? Então, é assim. Então, a gente não pode depender do governo. O cara que ia tomar o poder, ele pode acabar com o Brasil. Eu não posso viver em relação a isso. Eu tenho que fazer, né? Ultrapassar essa situação, entendeu? Então, isso é o que a gente pode fazer. E, tipo assim, tem uma situação. Quando a gente começa a reclamar, nós nos tornamos vítima. E vítima não age. Vítima só é empurrado, entendeu? Então, nós somos agentes de transformação. E isso quer dizer o quê? Vem uma situação, eu sei enrodar e resolver e botar a bola pra frente. Então, é isso que vocês têm muito mais potencial do que eu pra fazer isso.